Thales, como funciona a Câmara de Internet das Coisas que funciona dentro do MCTIC? A Câmara de Internet das Coisas é formada, é multissetorial, formada tanto por associações de empresas quanto órgãos de governo de todos os âmbitos, desde o BNDES, da FINEP, outros ministérios, ministérios fins e ministérios meios, para se discutir políticas públicas para o desenvolvimento da Internet das Coisas dentro do Brasil, óbvio que também para o mundo todo, porque os produtos que devem surgir com a Internet das Coisas não vão ser somente brasileiros e sim globais. Ela começou os trabalhos em 2014, eu queria entender nesses dois anos que conclusões que vocês já chegaram. Em 2014 a gente começou via um workshop, foi apenas uma apresentação. Se a Internet das Coisas ainda é algo a ser desenvolvido, naquele momento ela era somente uma ideia. A gente pode até dizer que a IOTI da Europa aconteceu só no ano passado, e os Estados Unidos fez agora um ato digital que só foi lançado agora em janeiro por um senador, que agora, me desculpe, eu não vou lembrar o nome, mas o Brasil já vem discutindo isso desde 2014. E essas discussões vêm avançando junto da sociedade. Por não ser algo tão simples, surgem questionamentos, novas dúvidas, e o objetivo do Ministério é agregar tudo isso e, no final das contas, traçar políticas públicas. Onde que nós vamos traçar essas políticas públicas? O grande objetivo do ano passado para cá é se lançar um plano nacional de Internet das Coisas. Esse plano nacional, como eu disse, vai ser feito primeiramente, discutido dentro da Câmara IOTI, e é nesse processo que a gente está hoje. Nós fizemos um primeiro documento diante de um primeiro diagnóstico feito por todos os membros da Câmara, tanto das universidades também, esqueci de dizer que eles também participam, dos centros de pesquisa. Agora, nós fizemos um primeiro documento dentro do Ministério, circulamos entre os membros, eles fizeram todas as contribuições que eles achavam necessárias, cortes, agregaram valor ao documento. A gente está num momento de compilação de todas essas informações, e depois decisão, a gente decide quais os lados que nós vamos traçar. E, na sequência, o objetivo maior é lançar isso em consulta pública, para daí toda a sociedade poder contribuir e futuramente traçar esse plano nacional com algumas ações, dentro do que o governo deve agir, e a sociedade também, lógico, os empresários e os profissionais todos envolvidos na Internet das Coisas, possam contribuir para o avanço dessas soluções, desses novos serviços. Mas, me dá alguns exemplos do que esse plano poderia acelerar a implantação de Internet das Coisas. Qual o papel do governo nisso? Porque eu vejo muitas iniciativas privadas para a Internet das Coisas, e, na minha visão, o papel do governo tem sido muito mais de, talvez, regular alguns abusos, ou passar uma lei de proteção de dados, porque você vai recolher muitos dados, e como as empresas, até que ponto elas vão poder fazer análise, personalizar esse tipo de dado. Que exemplos que você me dá deste plano de Internet das Coisas? Você já respondeu um pouco do que eu tenho para te responder, mas a gente tem, lógico, a preocupação com a privacidade de dados, com a segurança das informações, mas também o papel do governo, eu acho que é coordenar tudo isso que você disse que as empresas privadas vêm produzindo. Por quê? Porque tem a questão da interoperabilidade dos sistemas, porque para a Internet das Coisas acontecer de fato, uma solução, a captura de um sensor, a captura de outro sensor, eles devem se comunicar e devem surgir serviços que eu nem imagino até hoje. Então, o papel do governo é colocar todos esses entes dentro do mesmo grupo e que saiam discussões relevantes para que a Internet das Coisas aconteça de fato, e não em nichos, como você mesmo disse, hoje elas ainda são nichos. O tempo para isso acontecer, eu não vou saber te responder. O que o governo tenta fazer é acelerar esse processo dentro do papel que lhe cabe de coordenar todas essas iniciativas dentro de um grupo mínimo ou máximo, dependendo da necessidade, para que tudo aconteça de uma potencialidade, como catalisador, que isso aconteça o mais rápido possível. E do ponto de vista de capacitação de profissionais para atuar na área de Internet das Coisas, o que o governo enxerga como mais prioritário nessa área? Que tipo de profissional que vai ser necessário? Que tipo de habilidades, de competências, de capacidades que esses profissionais devem ter? Perfeito. Isso é uma das respostas que a gente procura lá dentro da Câmara. A gente dentro da Câmara tem um grupo trabalhando exatamente na horizontal, que a gente chama, que é aquilo que eu diria, interoperabilidade, privacidade de dados, a gente está com em horizontais. E uma das horizontais é exatamente a educação. Porque a gente entende que o profissional de Internet das Coisas, ele é um profissional novo no mercado. Ele tem que entender de TI, mas ele tem que entender de desastres naturales, no caso de desabamentos. Ele tem que saber de tráfego para monitorar tráfego de trânsito. Então, são multiprofissionais que vão trabalhar para efetuar, para acontecer de fato. Então, as competências necessárias, elas são discutidas dentro da Câmara para se fazer uma proposta ao Ministério da Educação, para se criar um currículo, para se criar, talvez, projetos dentro do Pronatec. Então, tudo isso é mais uma das discussões que acontecem dentro da Câmara de IoT e que, com certeza, irá compor o documento do Plano Nacional de Internet das Coisas. É uma das preocupações da educação. O Brasil já tem esse tipo de profissional hoje? E quantos profissionais vocês imaginam que vão trabalhar nessa área? Esse número é tão grande. Eu só sei que é grande. Não sei te dizer exatamente números. Até que, apesar de ser economista, não sou muito bom de números. Não guardo muitos números. Mas a gente ouve de todas as consultorias que esses números são muito grandes. E eu acho que, como eu disse aqui na palestra que eu dei, nas respostas, eu acho que o Brasil tem muita competência. Talvez uma melhoria ali, outra lá. Os profissionais brasileiros são muito competentes e, com certeza, eles vão participar desse mercado nas questões das aplicações ou na questão de fabricação de hardware, conforme a necessidade, a visão e o mercado gerar essa possibilidade. Com relação a prazo, quando você acha que sai esse Plano Nacional de Internet das Coisas? O mais breve possível. Porque, como você mesmo disse, em 2014 a gente começou esse trabalho, mas a gente teve algum... A gente vem trabalhando em algumas discussões. Então, o mais breve possível, a gente pretende, pelo menos, lançar consulta pública para que esse documento saia... Não perca mais tempo. Ainda nesse ano, em 2016, ou vocês prevêem isso para 2017? Eu gostaria de te dar prazo para depois eu não ser cobrado por ele. Mas eu acho que ele tem que ser no momento certo, com a maturidade certa. Então, a discussão, primeiro, dentro da Câmara deve acontecer e depois ser lançada em consulta pública. E aí, uma discussão, talvez, secundária após a consulta pública e depois o lançamento do documento. É óbvio que muitas coisas já estão acontecendo, igual você está falando. Então, talvez o documento venha só para oficializar todas as ações que o governo já vem tratando. Está ótimo. Muito obrigada. Você tem um cartão? Eu não vou.